Como mudar o seu vídeo da horizontal para vertical em questão de minuto? Respeitando o tempo seu, eu vou fazer direto usando o aplicativo Shotcut. Sou letrando bem brasileiro, vou falar dessa forma. Shotcut, se você não usa ainda, baixa e instala o seu PC que é muito rápido, muito prático, ok? Eu já abri aqui o Shotcut. Como fazer agora? Muito rápido. Você arrasta o vídeo, você pode editar até aqui também o tamanho que você quiser, a duração que você quiser, ou seja, até um minuto. É a febre do momento, é o Shotcut, não é isso? O Shotcut do YouTube. Aqui está em 25 segundos, que é só uma demonstração. Eu vou demonstrar como é que muda em questão de segundos. Arrasta o vídeo, você já edita no tamanho que você quer, até um minuto, se não, não é o Shotcut, se não, não é o Shotcut. E você vai aqui em configurações, para mudar para vertical o aplicativo, ele já diz direto. Configurações, modo de vídeo. Aí aparece aqui, né? Qualquer uma dessas resoluções, você pode estar salvando. Mas a questão é aqui ó, nenhuma transmissão. E aqui embaixo você vai encontrar vertical HD 30fps, vertical HD 60fps. Eu vou salvar em 60fps. Avançado aqui, não precisa você mudar nada aqui, porque ao salvar esse vídeo, ele vai salvar já exatamente igual você precisa para ver no Stewart, ok? Pode deixar dessa forma, taxa de proporção, quadrado por segundo, que vai ficar ideal, ok? Você vai aqui, exportar vídeo, coloca o nome que você quiser, P-O-P-P. Só para mim ter uma, você salva na pasta que você quiser, claro, isso aí já é muito fácil. A hora que você clicou para salvar, ele já vai aparecer do seu lado direito, salvando aqui. Ok, dica, show! Para quem de repente não sabia ainda, é muito bom, ok? Muito rápido, muito prático, respeitando o limite de tempo de todo mundo. Se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu gostei, faça o seu comentário aí, se você tem alguma dúvida. Posso estar fazendo outro parecido, ok? E ativa o sininho de notificações para que o YouTube avise assim que eu postar um novo vídeo. Valeu, muito obrigado!